Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo pessoal, vou mostrar para vocês como antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito PicPay, PicPay Card. Se você vai antecipar a fatura, não consegue pagar com o Pix. Para antecipar, você só consegue com o saldo da conta PicPay. Você precisa ter um saldo na conta PicPay para antecipar a fatura, certo? A opção Pix e outras opções de pagamento só aparecem quando a fatura fecha. É muito fácil e simples, mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo. Já na tela inicial, clique na opção cartão. Clique nessa opção. Logo em seguida, vem essa tela que você vai clicar em pagar. Essa é a próxima tela. Aqui você vai digitar o valor da fatura. Também você pode pagar um valor mínimo, pessoal. Lembrando que se você pagar um valor mínimo e passar no dia do vencimento, é cobrado os juros e você vai ficar em atraso com o PicPay. Digite o valor da fatura. Eu vou pagar o valor total. O valor total da fatura, pessoal, está aqui onde eu estou marcando. Digitou o valor da fatura. Você vai clicar em continuar. Veio as opções de pagamento. Como vocês podem ver, pessoal, só tem a opção saldo e com o cartão de crédito adicionado no PicPay, certo? Como é antecipamento, não tem aqui a opção Pix e outras opções. Só quando a fatura fecha. Já que eu vou pagar com saldo, vou clicar em saldo. E agora, clicar em continuar. Aqui está o valor da fatura. Clique em pagar. Agora digite a senha do PicPay. A senha que você usa para fazer transações na sua conta PicPay. Digitou a senha? Clique em continuar. Aguarde um pouco. Pronto. Pagamento realizado com sucesso. Clique em ok. Clique no X onde eu estou marcando para sair dessa tela. Pronto, pessoal. O limite já vai estar disponível para você usar. O valor referente ao pagamento já vai estar aqui disponível. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.